Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje eu quero conversar com vocês aqui sobre essa questão bastante delicada, muitas pessoas nos perguntando, e que diz respeito a uma das empresas que é concorrente da Capitalizo, que atua no mesmo mercado que a gente, que é a Suno. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal. Eu peço também, pessoal, para quem investe, mesmo que siga a Capitalizo ou qualquer casa de recomendação, ou não siga, mas que tenha qualquer tipo de investimento ou interesse em investir, que compartilhe esse conteúdo, porque é muito importante o que a gente vai passar aqui hoje. Eu até quero colocar como base, e vai estar aqui na descrição de um vídeo, um artigo que a gente já publicou algumas vezes, o título dele é Independência ou Morte, onde eu falo dessa questão da importância da independência, da importância da independência entre as várias empresas que trabalham no mercado. Eu, pessoal, não conheço ninguém lá da Suno, a Capitalizo não tem o costume de falar dos outros, quem nos acompanha sabe, a gente não tem tempo para isso, o nosso estilo é totalmente fora do mundo, entre aspas, Faria Lima, o nosso foco, são as nossas recomendações, os nossos clientes, eu não desejo mal de ninguém, até porque é uma empresa que tem vários funcionários, muita gente tem família, depende desses negócios, então a gente tem que ter muito cuidado para comentar sobre essas coisas. Mas eu quero pegar o gancho disso aqui, porque fala, sim, dessa questão que talvez a Capitalizo seja uma das poucas vozes, que é do conflito de interesse, que há muito tempo a gente fala, mas que sistematicamente é ignorado pelo mercado, principalmente pelos investidores. Claro que é um pouco complexo, às vezes, entender como funcionam os participantes do mercado, e a importância, como eu falei, da gente se manter independente. E, claro, mostrar toda a confusão, pessoal, que pode ser criada para quem não respeita isso. E, no fim das contas, isso acaba sempre estourando no lado do investidor. Por isso que é importante o investidor entender como funciona o mercado. E, como eu falei lá no vídeo de Americanas, essa questão que está acontecendo aqui, que aconteceu hoje com a Sunna, enfim, ela é uma questão que diz respeito ao mercado como um todo. Do mesmo caso que em Americanas eu falei que a gente estava vivendo uma coisa histórica, isso aqui também é, porque acaba estourando bem no momento que a gente vê um movimento de cada vez as empresas ficando menos independentes. E, como eu falei, isso é terrível para o investidor. Eu quero só rapidamente, pessoal, passar alguns pontos aqui que foram colocados nesse post para vocês entenderem um pouco como funciona o mercado. Eu sou um cara que entendo muito de mercado financeiro. Eu estou há quase 20 anos no mercado financeiro. Já fui assessor de investimentos. Conheço corretora, conheço gestora. E eu sou um cara de mercado. Eu não sou um analista, mas eu conheço bem o mercado. E eu sei a importância dessa questão da manutenção da independência. E que muitas vezes as pessoas ou as empresas acabam ignorando. E, como eu falei, acaba estourando no cliente. Então, quem são os principais participantes, pessoal? Nós temos as corretoras. O que é a corretora? Ela funciona como um shopping center financeiro. Às vezes o pessoal fala mal das corretoras. Corretora é importante, pessoal, porque a corretora tem os produtos. Ela vende os produtos. Agora, é a mesma coisa. Se eu tenho problema de diabetes, vou lá no supermercado e o supermercado me vende chocolate, a culpa não é do supermercado. A culpa é minha. Então, assim, a corretora tem a função de vender produtos. Ela precisa ser boa em venda de produtos. Claro que se o cliente não sabe muito bem como o mercado funciona, ele pode ficar na mão lá da corretora e a corretora vender coisas que não tem o perfil do cliente. Da mesma forma, eu posso entrar no supermercado. Aí está lá o chocolate na parte da Páscoa, lá o mais bonito, ocupa metade do supermercado. E eu posso ferrar a minha saúde por causa disso. Mas todos esses participantes são importantes. E a gente respeita todos eles porque cada um tem o seu papel no mercado. A gestora também é importante, pessoal, porque é a forma de terceirizar a gestão. Eu quero investir, mas eu não quero ter que analisar, comprar e vender. O gestor faz isso através dos fundos de investimento, de uma carteira administrada, por exemplo. E as casas de análise que entregam as análises e as recomendações. Esses são três dos principais participantes. Tem bolsa, tem vários outros no mercado também. Mas esses aqui são os principais. Então o analista, de forma independente, ele tem que passar as recomendações que vão ser efetivadas lá nas corretoras ou mesmo pode passar uma recomendação de um fundo. E as próprias gestoras também têm os seus analistas. Mas é importante que o analista seja independente. Ele não pode ficar tomando pressão, porque senão é uma coisa que não faz sentido. Então vamos imaginar, pessoal, que ao invés desses participantes operarem de maneira isolada, independentes, se eu tiver uma corretora e uma gestora, será que eu não ficaria mais suscetível a vender os fundos da minha gestora? Pô, eu vou preferir vender o fundo que eu sou dono também, que eu vou ganhar dinheiro ou vender outro. Ah, Thiago, mas aí é um conflito de interesse. É justamente sobre isso que eu estou falando. Se eu tenho uma gestora e uma casa de análise, eu não estaria mais suscetível a recomendar fundos da minha gestora? Pois é, possivelmente sim. Isso aqui não quer dizer que seja uma coisa automaticamente ruim, mas é um conflito de interesse. Se eu tenho uma corretora e uma casa de análise, não estaria mais suscetível a recomendar os produtos da minha corretora? É outra pergunta importante. Então, a gente entende que cada participante tem a sua importância. Não é ilegal, tá, pessoal? É importante frisar isso, que uma corretora vai ter a sua gestora, mesmo que seja isso tudo feito de maneira independente. Só que lá na ponta, quem acaba pagando o pato, quem acaba pagando o preço, é justamente o investidor. E esse tipo de relação, pessoal, ela já nasce conflitada, ela já nasce com conflito de interesse. Porque se vem uma corretora que tem ações em bolsa, por exemplo, e compra um pedaço da Capitaliso, automaticamente como é que a Capitaliso vai fazer uma análise do próprio controlador ou do próprio acionista? É uma coisa que é muito complexa, né? E mesmo que o analista, ele seja uma pessoa totalmente isenta, aquilo ali vai estar na cabeça dele. É uma coisa que é natural, pessoal. Pô, mas como é que eu vou falar mal do cara que é meu sócio? É muito mais fácil eu trazer a realidade de alguém que eu tenho liberdade total aí pra comentar. Fora que acontece às vezes, vamos supor, a corretora está participando de um processo de IPO de uma empresa. Então ela vai ganhar dinheiro com aquele processo de IPO. Bom, a área de análise dessa corretora, mesmo ela sendo independente, vamos dizer assim, às vezes pode nem falar sobre aquela ação. Então é um processo que ele por si só já é um processo conflitado. Já existe naturalmente esse conflito de interesse e justamente isso é uma coisa, né, pessoal, que a gente não tem o menor interesse de fazer. A gente não tem interesse. Porque imagina se uma corretora compra a Capitaliso, que tem uma gestora, que tem um fundo recomendado pela área de análise da Capitaliso. É muito complicado, pessoal. E eu não estou dizendo que as pessoas não podem crescer, as empresas não podem crescer. Agora, só tem gestora e corretora que ficaria interessado em comprar a Capitaliso. Não existe alguém que não é do mercado financeiro, que tem algum outro tipo de negócio, que não pode colocar dinheiro na Capitaliso ou qualquer outra casa de análise. Ou mesmo a corretora, ao invés de comprar uma gestora, não tem ninguém fora do mercado financeiro para fazer esse tipo de negócio. Eu só posso vender a Capitaliso se for para uma corretora. A gente entende que isso não faz sentido. Existem várias formas do investidor conseguir, por exemplo, seguir as recomendações. Eu posso abrir um clube de investimento com os meus amigos e seguir as recomendações da Capitaliso. Agora, o Thiago ganhar dinheiro também com o clube de investimento, com a taxa de administração do clube de investimento, não faz sentido. Eu posso ter uma consultoria e uma gestora fazer a gestão do dinheiro do fulano, do beltrano, seguindo as recomendações da Capitaliso. Agora, eu não posso ser dono da gestora também, eu não posso ganhar com a recomendação e ganhar com a questão da gestão, porque senão isso tudo fica com um conflito de interesse. E aqui nós temos a reportagem, pessoal, inclusive eu acho que a primeira saiu no Globo, com o Lauro Jardim, comentando que a Suno é alvo de operação de busca e apreensão em escritórios do grupo. E resumidamente, pessoal, o que eles estão colocando aqui? Pode ter outros casos, mas esse é um deles, que pode ter motivado também essa busca e apreensão, que é o caso aqui do HCTR, que teve oscilação atípica devido à ação dos influenciadores. Ou seja, possivelmente em abril, que eles falaram, seria esse período de queda desse fundo imobiliário. Ah, Thiago, mas não tem como, só porque o influenciador disse que era para vender ou disse que o fundo era ruim movimentar. Tem como, né, pessoal? Existe sim essa questão de manipulação, não estou dizendo que esse é o caso, mas existe. A gente só sendo muito ingênuo para achar que não tem nenhum tipo de manipulação. Manipular, né, pessoal, seja alguma ação da Bolsa ou algum ativo fora da Bolsa, eternamente é impossível. Agora, em alguns momentos, sim. E a questão aqui, pessoal, não é nem se aconteceu essa manipulação ou não, porque o que está dizendo na reportagem, que seria um desses casos que dá a base para esse processo, é que a intenção já era falar mal para justamente recomendar os fundos da gestora da própria Suno, entendeu? E é aqui que está o grande conflito de interesse. Logicamente, né, pessoal, não tem como nós falarmos desse caso, né, seria antiético, tá? A Capitalismo não trabalha na justiça, todo mundo tem o direito de responder na justiça, né? A justiça vai decidir quem é culpado, quem é inocente, e independentemente do que acontecer, eu reitero, a gente não tem nada contra ninguém, e não é esse o foco, né? O foco é mostrar o conflito de interesse. Então, imagina o tamanho da confusão que qualquer empresa que não respeitou essa independência, e não fui eu que inventei isso, né, as empresas deveriam ser independentes entre si, a confusão que uma empresa pode se colocar e colocar todos os clientes quando se está em dúvida, né, o porquê da empresa ter feito uma recomendação de alguém ter falado alguma coisa. Porque se eu não tenho uma gestora, pessoal, não tem problema, o analista pode falar com a liberdade que ele quiser, de acordo com que ele entender que seja, se seja, caso um fundo seja bom, um fundo seja ruim, por exemplo. Agora, imagina, no caso, se fosse a Capitalismo ao invés da Suno. Bom, o próprio analista, ele fica, mas como é que eu vou falar, né, como é que eu vou falar do... Vou recomendar uma venda se o fundo está dentro da carteira do fundo da gestora. É muito complicado, pessoal, e eu não estou dizendo que é impossível alguém ter essa... Alguém conseguir dividir tudo isso, mas naturalmente já é uma relação que tem muito conflito, né, e não vale a pena expor os clientes, expor os investidores, né, que no fim das contas é quem é a motivação de existir das empresas como a Capitalismo, e possivelmente a Suno também, né, expor a tudo isso, tá? Então, assim, esse é o principal ponto, pessoal, e por isso que eu comentei, quem puder, compartilha isso aqui, porque é muito importante, né? Fujam de quem não é independente. Todo mundo que vocês utilizam como base para ter recomendação ou para ter uma opinião tem que ser independente, porque senão o negócio vai estourar na mão de vocês, tá? E isso aqui é uma coisa que na Capitalismo a gente não abre mão. Eu quero que a empresa se perpetue, as pessoas podem gostar ou não da Capitalismo, isso é outra história, mas isso tudo que eu estou falando é um dos motivos, né, porque muita gente pergunta, ah, por que vocês não têm gestora? Por que vocês não vendem um pedaço para a corretora? Óbvio que já ofereceram isso para a gente, né, mas genuinamente a gente quer manter a independência e nós somos muito preocupados não só com os nossos clientes, os investidores, mas com o mercado como um todo. E só sendo independente a gente vai conseguir fazer com que o mercado prospere e que as pessoas tenham confiança no mercado e consigam ganhar dinheiro com ele. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!